Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao canal de 0 a 100. Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o Alisson. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que se tira o farol de milha ou de neblina do New Civic. E também vou estar ensinando pra vocês como é que faz a regulagem da altura dos faróis de neblina, beleza? Galera, aqui eu vou estar utilizando essa imagem ilustrativa pra vocês aprenderem aí como que é feita a regulagem do farol aí na sua casa, tá? Peguei essa imagem aqui, certo? A imagem mostra um carro a 5 metros de distância. Da parede, certo? E aí você vai estar vendo aqui que a altura do fecho do farol até o chão, do centro do fecho do farol até o chão, nessa ilustração aqui, ela tem 66 centímetros, certo? E como o carro tá a 5 centímetros a distância da parede, a queda aqui no caso tem que ser de 5 centímetros até a parede. Um exemplo diferente, digamos que esse carro estivesse a 1 metro de distância da parede. Em vez de 5 centímetros, teria que ser 1 centímetro de queda. Ou seja, a medida da altura do farol até o solo, você vai subtrair 5 centímetros a menos, o que equivale a 5 metros de distância. Nada mais é do que 1% da inclinação do farol, certo? A 1 metro de distância, você vai diminuir 1 centímetro, certo? 5 metros, 5 centímetros. 1 metro, 1 centímetro. 2 metros, você vai diminuir 2 centímetros. Isso baseando-se sempre do centro do fecho do farol. Então galera, aqui tá a nave aqui, certo? Ó, eu posicionei aqui uma trena, pra vocês terem uma noção aproximada. Como vocês podem ver, o farol tá aceso. O farol de milha é aceso, contra a parede, tá? A distância da trena aqui, como eu não tenho muito espaço aqui na minha garagem, deixei o carro a 1 metro. Afastado da parede. De perto aqui vocês conseguem ver melhor, 1 metro. Dá mais ou menos em cima do alinhamento do farol de milha, tá? O farol tem que tá a 1 metro da parede, como eu falei, beleza? Então aqui tá pra vocês verem, o farol tá ligado, né? Tá refletindo aqui na parede. Como vocês podem observar, esse lado aqui tá mais baixo que aquele outro lado. Vou dar uma olhada de frente. Como vocês podem olhar, tem como se fosse o centro do fecho de luz, né? Do fecho de luz. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma marcação aqui pra vocês estarem observando. Ó, esse aqui é do farol da esquerda. E essa daqui é a demarcação do farol da direita, tá? Como que eu fiz essa marcação? Vou mostrar pra vocês agora. Como a gente tá vendo aqui, ó, eu peguei a trena. O metro, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. E observa o seguinte. Na trena aqui eu coloquei a dispersão. Tanto mínima quanto máxima lá em cima. Justamente a distância aqui. Tá chegando aqui na parede, correto? Como vocês podem observar, o centro tá mais ou menos ali entre 32,5 e 33. O centro do fecho. Se vocês observarem aqui o farol da direita. Não sei se vai dar pra enxergar direitinho aí, ó. A distância aqui eu coloquei a mesma, certo? Como vocês podem observar. O centro do fecho aqui, no caso do farol da direita. Ele tá dando mais ou menos 1 centímetro, quase 2 centímetros abaixo. Né? Dos 32, 33. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Então, esse farol aqui. O da direita. Tá perfeito. A teoria tá certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês. O do lado esquerdo aqui, tá galera? Aqui, como vocês podem estar vendo. Vocês veem que o centro do fecho dá mais ou menos a mesma coisa do lado direito lá, galera. Porém, quando chega do lado de cá, vocês observam que tá bem desregulado. Olha só. Tá dando bem abaixo. O fecho dele tá dando ali, mais ou menos ali, 24, 25 centímetros ali de altura do chão. Então, o nosso lado esquerdo aqui do farol de milha tá totalmente desregulado. Galera, uma informação importante pra você aí, principalmente você que tem o New Civic. O meu, o New Civic aqui, esse para-choque não é o original dele, tá? Esse para-choque aqui é um que eu comprei no Mercado Livre, um paralelo, né? Eu vou estar, inclusive, deixando um vídeo aqui pra vocês aqui nos cards, onde mostra aqui o facelift, né? Toda transformação que foi feita aqui nesse carro aqui e no Civic do Michael, né? Vou estar deixando nos cards pra vocês. E, consequentemente, embaixo do para-choque original tem um furo específico que sai bem no farol de milha, que é justamente pra você regular aqui a altura dos faróis. Mas o meu aqui, como não é o original, não vai ter esse furo, beleza? Como não tem o furo, eu vou ter que tirar, realmente, o farol de milha aqui pra vocês estarem vendo, beleza? Então, vamos lá agora ao tutorial da parte 2 aqui, que no caso é desmontando o farol de milha. Vocês vão ver que é bem facinho, bem simples. Você aí que não sabe aí, que paga, às vezes, horrores de dinheiro pra desmontar, mexer com umas coisas tão simples aí, vocês gastam dinheiro, às vezes, à toa, galera. Vou estar mostrando aqui como é simples e fácil remover o farol de milha aqui. Inclusive, é até perigoso, né? Muita gente aí pode estar roubando aí por tamanha facilidade. Então, vamos lá. Como vocês podem estar vendo, galera, bem aqui, ó, deixa eu focar aqui, tem um parafuso. Vocês podem estar aí retirando somente esse parafuso é que segura aqui o farol de milha. Vocês vão precisar, basicamente, de uma chave Phillips e vamos lá, né? Vamos retirar aqui o farol. Cara, isso aqui é, eu acho até ridículo, porque, cara, a facilidade que o nego consegue roubar e furtar aqui o farol. Esse é muito, muito fácil. Então, simples. Tirou o farol. Ridículo, né, galera? Ridículo demais na conta. Como vocês podem estar olhando, ó, aqui embaixo, aqui embaixo, teria, no caso aqui, se o meu parafuso original, tem aqui onde eu faço a regulagem do fecho de luz aqui do farol. Tá certo? Então, eu vou estar fazendo a regulagem aqui e a gente vai ver como é que vai ficar aqui na parede. Então, galera, vamos lá. Vamos apertar aqui na prática. Vou colocar antes aqui, novamente, para vocês estarem vendo como que está. Está bem embaixo. Vocês podem estar vendo ali, ó. Está bem para baixo. Aqui, que é o parafuso onde vocês apertam. Quando eu folgo ele, o fecho sobe. Aliás, desculpa. Quando eu folgo ele, ele baixa. Então, no caso aqui, eu vou ter que apertar. Certo? Vamos apertando aqui. E vamos vendo aqui a altura que ele está ficando. Aqui já está bem apertado. Bora ver. Como vocês podem ver, já subiu um pouco. É. Mas o de lá, vocês podem observar, ó. O daqui, fecha o limite máximo dele. Está um pouco abaixo do risco. E aqui, ó. Está no meio. Então, vamos apertar mais um pouco aqui. Aqui. Já está quase igual do outro lá. Mas vocês podem observar. Que o fecho. Daquele lá. Está um pouco acima. E esse aqui está um pouco abaixo. Tá? Então, a gente tem que apertar mais um pouquinho. Só que eu acho que eu não vou fazer isso. Não vou mexer mais com isso. Quero ver na prática como é que vai estar isso daí. Galera, eu quero ver como que vai ficar isso aqui na prática. Porque eu mesmo já, em campo, né. Às vezes eu vendo alguém dirigindo meu carro. Meu pai, por exemplo. Eu já observei que o lado direito, ele fica um pouco alto. Então, assim. A teoria não tem o que se discutir. É teoria. Prática é prática. Porém. Eu, aos meus olhos. O lado direito está um pouco ofuscado. Então, mesmo eu falando tudo isso para vocês. Eu vou dar um jeitinho de baixar um pouco. Certo? O farol do lado direito. Certo? E vou deixar mais ou menos igual os dois faróis. Um pouco abaixo, no caso dos um centímetro, né. Como o meu carro. Como o meu carro aqui está a um metro. Como vocês podem ver, olha só. A altura está praticamente a mesma coisa. Só que, como eu falei, o lado direito, eu já vi meu carro vindo de longe. E eu senti o lado direito um pouco forte. Certo? Então, assim. Com certeza sempre tem uma pequena variação, né, galera. Nesses, no caso, um centímetro aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar pelo menos uns dois, três centímetros abaixo do recomendado. Eu creio que vai ficar bom. Então, galera. Esse aí é o resultado. A nossa regulagem aqui do farol de milha. Ficou show de bola. Como vocês puderam ver durante o vídeo aí, o lado esquerdo estava bem mais desregulado que o lado direito. Agora vai ficar show. Agora ficou top. E aí, galera. Gostaram desse vídeo de hoje? Fizemos a regulagem aqui do farol de milha. Se você que ficou comigo até o final desse vídeo aqui, não sai daqui sem se inscrever no canal. Ativar também o sininho das notificações aí. Para estar recebendo em primeiríssima mão aí todos os vídeos aqui do canal. Vocês desculpem aí. Minha voz está um pouco ruim. Eu estou meio gripado, beleza? Se tiverem mais dúvidas aí, deixem aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam em todas as nossas redes sociais aí. Vai estar aqui embaixo também fixado nos comentários, beleza? Então, sem mais, galera. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. E fala, galera, do canal de 0 a 100. Olha só o que eu achei após a finalização da gravação do vídeo. Olha a surpresa. O vazamento de óleo, galera. Então, fica atento aí que logo mais eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre esse vazamento. Beleza? Valeu! Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.